Você tá com um restaurante novo? Qual que é o nome? É, chama Paparoto Coutinho. Já faz o meu chão. Fica lá no Shopping JK, né? É Paparoto Coutinho, né? O restaurante italiano. A Itália aos meus olhos. A Itália aos meus olhos. E já tá prontinho. Esse agora é só deixar ele seguir o caminho. Já tá tudo estruturado. Tá tudo estruturado. Eu tenho 27 cozinheiros. Caraca. Eu tenho 60 funcionários. Nossa, é muita gente. É gigantesco. É isso. Só no almoço e janto. Almoço e janto. Só fecha domingo à noite. E fecha no intervalo ou toca direto? Fecha no intervalo. Das 3 às 7. Aham. Fecha. Na verdade tá fechado pro povo, mas tem gente trabalhando lá, né? Tem gente trabalhando. Tem três turnos. Isso é muito doido isso aí. Três turnos? Eu tenho das 7 às 4, das 4 à meia-noite, da meia-noite às 7. Tem três turnos. De madrugada tem gente trabalhando lá? Fica preparando os molhos. E aí se der um BO e eles te ligam de madrugada, você tem que resolver isso aí? É, geralmente não dá BO, porque eu já deixei organizado, mas eu tenho câmera, né? Então eu fico, às vezes eu acordo do lado, dou uma acordada, dou uma olhada na câmera. Ha, 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 ha. Quando você gosta de indicatório. Olha só, o chefe de cozinha, você já sabe muito bem o que é ser um chefe. 20 anos, mais... Administrações. Agora, o empresário no Brasil, ninguém sabe o que é ser um empresário no Brasil. Ninguém sabe, é verdade. O cara dorme, acorda, abre o olho e fala assim. Deixa eu ver na câmera. Aí eu acordo de manhã e falo assim Nossa senhora Já acorda na pilha Um abraço, um abraço é muito louco Por que você demorou esse tempo pra abrir um restaurante seu? Você acha que fez parte do aprendizado também? Sair do Masterchef? Eu acho que eu tinha que amadurecer também Eu acho que se eu tivesse aberto um restaurante Quando eu acabei de sair da escola Eu não tinha experiência nenhuma, sabe? E depois que eu passei do Masterchef Eu tava... Eu já era uma chefe já fazia 12 anos Já tinha uma boa experiência Mas aí eu aproveitei o Masterchef Fiz várias consultorias no Brasil todo Então eu fiz desde fábrica de coxinha Fábrica de marmita, fábrica de torta Eu fiz restaurante chique Eu fiz pizzaria Eu fiz várias coisas Então eu auxiliei a abrir vários negócios Treinei várias equipes Então eu fiz vários tipos de coisa Então... Você não tinha nem tempo pra cuidar de uma estrutura sua? É... Nem tava pensando Porque ter essa experiência com o dinheiro dos outros Foi muito interessante, entendeu? Porque eu sabia fazer E então... Faz assim, assim, assado E eu vi que foi dando certo E aí, o ano passado Eu comecei a fazer um curso de empresários Que fala só de parte de empresário Empresarial e tal Então eu fui... Entrei nesses cursos, entendeu? Como lidar com isso É... Tributo 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 Várias coisas Várias coisas Várias coisas, né? Visão, valor, missão da empresa Logo Cor Pra que que serve as cores? Pra que... Eu fiz um curso de empresário Então o marketing tem também a parada Eu fiz um curso de empresário De seis meses Bem top, né? Bem legal mesmo, sim E aí, na hora que eu acabei Eu falei assim Ah, agora eu acho que eu quero abrir um restaurante Tá feliz como empresário Ou chefe é melhor? Se bem que você faz os dois, né? Mas... Não, ser empresário é muito legal É um desafio bem louco, né? Porque eu sinto que a gente tem que ser mais... É... Psicóloga Do que chefe Porque as pessoas... Você lida muito mais com o relacionamento interpessoal das pessoas Com... Você lida muito mais com a... Com o jeito que elas lidam com as coisas Você tem que cuidar de pessoas Porque empresário, o que que é? São pessoas trabalhando pra você, né? Fazendo aquilo que você precisa que seja feito Mas um dia o filho da outra acordou não sei o que Outro dia eu tá triste com não sei o que Então, na verdade, pro seu negócio ir bem Você precisa gerir pessoas Então eu acho que, assim Você ser empresário hoje É muito mais do que você ser chefe Porque você tem que pensar em outras coisas, entendeu? É como chefe Eu tratava só com o meu pessoalzinho da cozinha ali Né? Ah, o que que você tem? O que aconteceu? Tá bom, pode ir embora mais cedo e tal Agora não Eu tenho que cuidar desde do compras Né? É compras É várias outras coisas Que você tem que cuidar Cara, você tem um fornecedor Que você tem que agradar ele ali Porque ele vai vir Tem época que ele não tem o produto Você não pode ficar sem Você tem que estar com ele Em um relacionamento muito bom Então o desafio é bem maior, né? É o maior É bem maior Só que eu percebo, assim Que a maior parte do meu tempo É gerindo pessoas Entendeu? É gerindo pessoas Mas aí deu certo Porque como chefe Você já fazia isso bem, né? Já fazia isso Só estendeu Além, lógico Do tempero Do tempero E tudo E esses cursos que eu fiz também Me ajudou um pouco A saber lidar com as pessoas Porque daí me deu ferramentas Pra eu saber É... Como é que fala? É... Eu saber, tipo, o que te motiva Por exemplo, às vezes numa frase Tipo, eu já sei o que te motiva Tem uns que é pela dor Tem outros que é pelo prazer Entendeu? Então eu falo assim Fulano Você ganha dinheiro pra quê? Se ele falar assim Ah, é pra pagar as contas Não sei o que, né? Então ele é motivado pela dor Então você tem que motivar ele Do jeito certo Então, ó Se você fizer isso, isso, isso Você vai poder pagar suas contas Você vai... Não sei o que, né? Aí se eu falar isso Pra quem é motivado pelo prazer Não... Não dá pra nada Entendeu? Eu tenho que falar o contrário Pro outro Assim, cara Se você fizer isso Você vai poder viajar Vai comprar seu carro Não sei o que Nossa, chefe Vamos, entendeu? Então esses cursos também Me ajudaram a saber lidar Com as pessoas A saber Gatilhos emocionais Assim, sabe? Pra poder É, ter um relacionamento bom Com os funcionários Pra que eles se sintam em casa Pra que eles se sintam bem Sabe? Você acha que esse é o segredo Do sucesso De qualquer negócio É É ter equipe 100% Com você lá Ter equipe De verdade, sim Ter uma equipe Não funcionários Entendeu? Esse é o segredo Tanto que, assim Eu não passo a mão na cabeça de ninguém Todo mundo sabe Eu não passo a mão na cabeça de ninguém Eu não passo a mão na cabeça de ninguém